Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou comentar sobre as novidades em relação ao concurso de remoção 2024 para os professores e pessoal do apoio escolar aqui da Prefeitura de São Paulo, assim também como sobre a opção de jornada. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. E se você está se preparando para os próximos concursos aqui da Prefeitura de São Paulo, com o professor de Educação Infantil e Fundamental 1, o PEIF, professor de Ensino Fundamental 2 e Médio e também diretor de escola, eu tenho as minhas apostilas pré-editais com atualizações gratuitas, pós-editais. Vão ficar aqui os links do site lá da Hotmart para você adquirir, assim também como o meu curso de discursiva para o PEIF, beleza? Então vamos lá. Eu tinha comentado já com vocês que entre os dias 17 e 23 de outubro, tivemos as indicações das escolas para o pessoal que se inscreveu no concurso de remoção. E no dia 24 de outubro, foi publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, a pontuação prévia da remoção. Ela é prévia porque terá um período de recurso, que será a partir de amanhã, 29 de outubro e 30 de outubro. Será presencialmente na Coordenadoria de Gestão de Pessoas, SME, na Avenida Angélica, número 2606, na Consolação, horários das 10 da manhã às 16 horas. Então, se você se sentiu prejudicado na sua pontuação, você poderá pedir recurso, porém, é presencial. Muitos não entenderam a pontuação e as letras. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link da pasta do Google Drive com essa publicação da pontuação prévia, com o edital de abertura da remoção e também com a tabela de pontuação da remoção. Então, para entender a tabela, a gente precisa voltar lá no edital de remoção. Primeiro, você tem que identificar qual é o seu concurso, a partir do seu cargo. Então, por exemplo, o concurso 1 são os cargos de professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 e também professor de Ensino Fundamental 2 e médio de todos os componentes curriculares. Concurso 2, agente escolar. Concurso 3 é o pessoal readaptado. Concurso 5 é o pessoal da gestão, supervisor, diretor e coordenador pedagógico. Concurso 6 é o professor de Educação Infantil, PEI. Concurso 7, auxiliar técnico de educação e assim por diante. Então, por exemplo, lá na tabela de pontuação, os concursos 1, 3, 5 e 6, o que conta como títulos para pontuação na remoção? A. Título de doutor. B. Título de mestre. C. Licenciatura plena em pedagogia. D. Licenciatura plena em área relacionada com o currículo de Ensino Fundamental e ou em médio, independente das habilitações. E. Cursos de bacharelado. F. Cursos na área da educação ou ciências humanas e sociais. Aqui tem as cargas horárias, também até 31 de dezembro de 2023. G. Cursos na área da educação ou ciências humanas sociais. Também tem as cargas horárias específicas. H. Cursos na área da educação, também com outras cargas horárias. E. Participação em eventos, seminários, congressos. Tem o período de início e limite. Também participação em eventos com temática educacional, congressos, seminários. Também tem a carga horária específica. L. Tempo de efetivo exercício no cargo pelo qual estiver escrito na remoção, considerando a data limite de até 31 de julho de 2024. Cada mês conta 0,40 pontos. Não há necessidade de comprovação. A própria escola, o sistema EOL, faz esse cálculo. O M é o tempo para o professor adjunto, que é um cargo antigo na Prefeitura de São Paulo. Quem optou em continuar com esse cargo, tem essa pontuação diferenciada. E N é o tempo de efetivo exercício na Prefeitura de São Paulo. Também não há necessidade de comprovação. O próprio sistema EOL calcula. Então, se você tem tempo de contrato na Prefeitura, por exemplo, conta. Agora, tempo em outra Prefeitura, Estado ou particular, não conta. Outro ponto importante é que tinha uma data limite que eu comentei com vocês no vídeo da análise do edital da remoção para enviar os títulos, principalmente esses títulos acadêmicos, era até 30 de agosto de 2024. Se você não enviou, não adianta pedir recurso. Se você enviou e mesmo assim não contou, quando você for lá na Avenida Angélica, você precisa anexar as cópias repográficas, que é cópia simples, tá? Do certificado histórico e afins, ok? Outro ponto importante é a pontuação de tempo. Se você teve ausências decorridas de faltas justificadas, injustificadas, licenças médicas, suspensões, licenças para tratar de interesses particulares e quaisquer outros afastamentos com prejuízo de direitos e demais vantagens do cargo, esses afastamentos também são descontados da sua pontuação de tempo. Agora eu trago como exemplo a minha pontuação para você tentar entender como é que funciona aquela tabela lá da publicação. Então, começa aqui no A, doutorado eu não tenho, B, mestrado eu não tenho, licenciatura em pedagogia eu tenho, portanto, eu tenho 4.50 pontos. Eu tenho licenciatura, que é a minha própria licenciatura em geografia, no qual eu entrei nesse cargo de professor de ensino fundamental 2 e médio, mais 4.50 pontos. Eu não tenho as outras pontuações de pós, de curso de extensão, de congresso, seminários e afins, então, está tudo zero. Daí, depois, tem a soma do meu tempo na função, tá? Eu entrei em março, conto até 31 de julho. Eu fiz até o cálculo, foram 5 meses. 0,4 vezes 5, deu 2. Então, o meu tempo na função deu 2 pontos. E aqui, 9 é das licenciaturas. 4.50 mais 4.50 dá 9. Então, fazendo o cálculo, 2 mais 9, em total, 11. Então, a minha pontuação é 11. E o meu número na classificação no meu cargo de professor de ensino fundamental 2 e médio de geografia é 52. E, para fechar o assunto sobre a remoção, não tem uma data específica para ser publicado o resultado definitivo. Porém, todos nós sabemos que, entre os dias 22 e 27 de novembro, é um período de escolha para o pessoal aprovado do concurso de auxiliar técnico de educação, que foi convocado. Portanto, esse resultado da remoção precisa sair antes do dia 22, porque os ATEs irão escolher a partir do saldo da remoção. Eu acredito que, até antes do feriado do dia 15, a SME já publique o resultado definitivo aqui da remoção, beleza? Principalmente os ATEs, os PEs, né, que foram convocados, inclusive eu, estamos bem ansiosos para o resultado final, porque, a partir daí, vamos descobrir quais são as vagas disponíveis para escolha. E, para fechar aqui o vídeo, eu vou comentar sobre a publicação do último dia 21 de outubro, sobre a opção de jornada GEIF, que é a jornada especial integral de formação, no qual você vai trabalhar 40 horas semanais, é uma hora e meia a mais de segunda a quinta-feira de formação, na sua unidade escolar. Você poderá optar pela jornada GEIF, lá no EOL Servidor, entre os dias 29 a 4 de novembro, ok? No sistema EOL. As diretorias regionais avaliarão as solicitações entre dia 7 e 22 de novembro, e publicarão os deferimentos em 26 de novembro, recursos poderão ser apresentados nos dias 27 e 29 de novembro, com resultados finais publicados em 3 de dezembro. Lembrando que, para poder fazer a jornada GEIF no ano de 2025, o docente precisa ter regência. Se for professor PEIF, que é o professor de Educação Infantil e Fundamental 1, precisa ter uma turma atribuída, não pode ser módulo. Se você for professor de Ensino Fundamental 2 e Médio, você precisa ter 25 aulas atribuídas. Dependendo do componente curricular, como o meu, geografia, devido à carga curricular, no máximo, são 24 aulas. Então, eu preciso ter 24 aulas atribuídas. Se eu tiver menos, ou for módulo total, eu não posso fazer GEIF. O que pode ocorrer? Em dezembro, terá atribuição de aulas na sua unidade escolar, por ainda não ser a data, certo? E, por exemplo, no meu cargo de geografia, eu consegui 10 aulas na minha unidade. Eu posso ir na DRE em fevereiro, antes do início das aulas, e tentar pegar o saldo que sobrou de aulas. E eu consegui mais 14 aulas em outra unidade escolar. Daí, eu consegui as 24 e, assim, eu posso fazer a jornada GEIF. Então, eu vou fazer a GEIF na unidade escolar, no qual eu tenho mais aulas atribuídas. A mesma coisa do PEIF. Eu não consegui regência, fiquei de módulo, também eu posso ir na DRE em fevereiro, e pegar o saldo, e tentar atribuir em outra escola. Daí, eu vou ficar emprestada, acomodada em outra escola em 2025, em regência de turma, para poder fazer a jornada GEIF. E outro ponto importante, chegou lá em 2025, em janeiro e fevereiro, e você não quer mais fazer a GEIF, porque você tem outro cargo, outros compromissos, enfim, você pode declinar, tá? O que você não pode, é após o período de escolha de jornada, lá em janeiro, fevereiro, enfim, querer a jornada GEIF, tá? Então, você tem que optar agora. Então, meu conselho, é você optar agora, porque depois você pode declinar. O que você não pode, é escolher depois, ok? E outro ponto importante, é se você tiver dois cargos, aqui na Prefeitura de São Paulo, você poderá apenas optar, em um cargo, a jornada GEIF. Certo? Você não pode optar, nos dois cargos, ok? E, por enquanto, é isso. E de mais novidades que eu tiver em relação à Prefeitura de São Paulo, eu sempre trago aqui para o canal. Deixo aqui meus parabéns a todos pelo dia do funcionário público. Até a próxima. Tchau! Tchau!